Jornal Cidade, oferecimento Colonial Agropecuária, utilizando das principais tecnologias para produção de carne. Deputados destacam a importância das transmissões da TV Assembleia para a democracia. Você vai ver conosco também. Tardezinha Beneficiente, amigos e convidados fazem ação para ajudar a Dona Valdite. Jiu Jitsu em Janaúba, Academia Cação Team formam campeões no esporte e na vida. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos! Olá, muito boa noite! Eu sou o José Moreira do Jornal Cidade. Hoje, terça-feira, dia 19 de setembro de 2023 e a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade. E agradecer a você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma digital da WebTV Cidade Janaúba. Falando da nossa plataforma, você já baixou o nosso aplicativo? Nós estamos no Play Store. É só você pegar o seu smartphone ou também a sua Smart TV e digitar a WebTV Cidade Janaúba. E você terá aquela programação que já sabe, com muitos filmes, muitos desenhos, muitas dicas e as receitas que só a WebTV Cidade Janaúba tem para você. E sem contar com a nossa programação local, todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas, o nosso Jornal Cidade. E também, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, às 20 horas, o programa Resenha com Jota, ao vivo conosco aqui na WebTV Cidade Janaúba. E na semana seguinte, com reprise todos os dias, no mesmo horário. Ou seja, aqui na WebTV Cidade Janaúba, sempre trazendo para você, meu amigo e minha amiga, muitas e muitas novidades. Falando de novidades, a sua segunda, quartas e sextas-feiras, às 11h30 da manhã, você pode acompanhar conosco aqui o Rádio Esporte. Uma parceria da rede Tatiaia com a WebTV Cidade Janaúba, onde você acompanha tudo do esporte, do mundo, aqui conosco, no seu horário do almoço, diferente, aqui na WebTV Cidade Janaúba. Tá ok? Vamos começar o nosso Jornal Cidade? Nessa terça-feira abençoada, calorão tá aí, ó. Calorão voltou novamente, tá ok, gente? Vamos lá. Deputados destacam a importância das transmissões da TV Assembleia para a Democracia. O início das operações da nova central de transmissão é em tempo real. Você vai acompanhar conosco agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela! Com um toque, o diretor de imagem muda a câmera. Todos os ângulos do que acontece nas reuniões e audiências agora saem desta central de transmissão em tempo real. Em cada um dos sete controles, um diretor opera remotamente as câmeras, de alta definição, instaladas no plenário, plenarinhos 1, 2, 3 e 4, além dos auditórios SE, José Alencar e o Salão Nobre. Câmera 2 no ar. Está sendo necessário realmente estimular esse sistema de... Câmera 1 no ar. Os diretores estão em contato direto com jornalistas da TV. Da redação, eles checam todas as informações que vão ao ar. A gente faz um trabalho de edição, verificar todos os dados que chegam antes que eles vão ao ar. Ou seja, estabelecer o tema daquela reunião de audiência pública que está acontecendo, verificar os convidados, os nomes dos convidados, os cargos desses convidados e adequar tudo isso ao padrão da televisão, o tamanho que isso aparece como um crédito na TV. Então é um trabalho de mais precisão e no sentido de revisar todas as informações antes que elas vão ao ar, no sentido de evitar erros. A TV Assembleia foi a primeira emissora legislativa do país e foi ao ar em 1995 com a missão de dar transparência aos atos do poder legislativo e formar politicamente os cidadãos mineiros. Agora, com essa central, o acompanhamento será ao vivo e com toda a modernidade tecnológica disponível. Isso dá mais informação para as pessoas que podem não só acompanhar, mas interagir também com as comissões, com os parlamentares. Então é um esforço para que a Assembleia se modernize cada vez mais, inove cada vez mais, mas principalmente aproxime a Assembleia das pessoas nos quatro cantos do Estado de Minas Gerais. A central faz parte do projeto para modernizar a infraestrutura tecnológica dos ambientes onde acontecem as reuniões. E também atende ao direcionamento estratégico da Assembleia. Agora, além da qualidade, fica mais rápido distribuir as imagens do parlamento para a imprensa e usar as gravações como arquivo de memória institucional. Este controle atende também uma demanda dos parlamentares para a cobertura instantânea de todas as atividades, com isonomia, e da possibilidade de usar os vídeos pensando nas diversas formas de comunicação dos deputados com os eleitores. São todas câmeras Full HD, controladas remotamente, são câmeras de última geração e que vão permitir que a gente esteja ampliando a nossa capacidade de transmissão e fazendo entrega com melhor qualidade para a própria emissora e para as redes sociais. Nós estamos implementando agora a entrega do sinal vertical, o 9x16, que é o formato mais conhecido do Instagram. Para que a distribuição do conteúdo seja entregue não só para a TV Assembleia, mas também para o portal, o YouTube e para os gabinetes dos deputados, foi preciso investir em tecnologia de ponta. A instalação das primeiras câmeras remotas começou em 2010 e agora ganha novo fôlego. Não tem como desassociar a TV de informática, então cada ambiente tem um servidor para que a gente consiga garantir performance e qualidade na distribuição das imagens. O presidente do Legislativo acompanhou líderes e deputados da mesa em uma visita central. Os parlamentares entenderam o funcionamento de cada ambiente e viram como o trabalho deles será transmitido. Ganha todo mundo. O eleitor, aquele que assiste a TV Assembleia e que quer acompanhar as plataformas da Assembleia Legislativa, terá a partir de agora uma oportunidade em tempo real de acompanhar todos os deputados, especialmente aquele que uma determinada cidade, um bairro, uma comunidade quer acompanhar aquela determinada transmissão. Só não vai saber o que acontece aqui quem não quiser dedicar um pouquinho do seu tempo. Quem quiser dedicar vai saber o que está sendo discutido, votado, trabalhado, nos mínimos detalhes na Assembleia. E isso é muito bom para o fortalecimento da democracia. Bacana demais, hein, pessoal? Essa nova central de transmissão aí da TV Assembleia, onde você pode acompanhar tudo em tempo real. Não só as reuniões que acontecem no plenário, mas também as comissões e também matérias muito importantes da TV Assembleia. E você na Web TV também acompanha aqui tudo o que é importante lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tá ok, pessoal? Na volta do intervalo, nós vamos falar de solidariedade. Isso mesmo, nós vamos falar do Tardezinha Beneficente, que reuniu amigos convidados em ação da cirurgia da senhora Valdite. Mas antes disso, ó, eu vou lhe só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Tardezinha Beneficente